Sou, vem, do TP Gatão Winnie Eu acho que eu não sei jogar Só me deixe alone Eu não posso escapar de forma que você me fez sentir Você me fez sentir Meu coração brilha quando você me chamar de telefone Por que você não pode me deixar alone Eu não posso escapar de forma que você me fez sentir Você me fez sentir Então eu estou saído Eu não sei o que fazer Eu vou ficar na frente do meu corpo Shout out to meu brother and that cook Eu tenho dois damn phones Call me Kevin Gates Get these bands, lock em up, put em in a rave Don't need no safe We get down low and I feel this change Don't feel the same No, I don't wanna feel this way I can't escape, you know, no My heart is racing, oh, no You took my place and I can't take it back No, take it back My heart breaks when you call my phone Why can't you just leave me alone? I can't escape the way you made me feel You made me feel, ay My heart breaks when you call my phone Why can't you just leave me alone? I can't escape the way you made me feel You made me feel, ay Toma Baby de novo Vai lá, Gilsie Gasta o mínimo Será que alguém me deu no seu lugar? Foi mal, treinador Nenhum work Enter and go To your cat I just wanted to put on my phone O que você deve fazer? É, isso aí? É NYP? É NYP? Não quer ser dessa. É NYP? É NYP? Mas era ele? Nessa casa. É e aí? E aí? O que é isso? Mas e aí? O que é isso? É que eu tenho Bub基? O que é isso? É isso? O que o que é? É isso? É isso? É isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho